E aí, fala galera, beleza que me fala, bairro, eu sou Luísa, tudo bem? Gente, aqui nesse vídeo a gente vai postar nos dois canais e esse daqui é o buraco que a gente fez. Olha isso, galera, isso aqui é a água do mar, não é que a gente pegou lá, a gente que acabou, e aconteceu, eita Luísa, amanhã que a gente vai ter pra... Mas tem gente que até tentou fazer buraco, mas não ficou nem perto, mas aqui o buraco já a gente acabou, né? Aqui é o buraco de exemplo que eles fizeram, e aqui pra cá tem outro. Tem esse, tem esse, tem esse buraco que a gente fez um barco. É, e esse daqui é o buraco dos filhos, é outro buraco que eu faz. Mas ó, esse daqui foi o que eu e a Luca fomos. É um gigante buraco, tem um copo pra entrar nele. Meus pais estavam perguntando se meu irmão tava aqui dentro, porque ele nem aparece aqui. É verdade. Mas a gente tava sentado com a banca, ele nem aparecia. Ele tava assim, ele nem aparecia, meus pais estavam toda hora perguntando. Mas gente, então esse foi um vídeo mais curtinho, né? Porque eu mostrei esse buraco que eu, ela e meu irmão da garota, a gente fez. Isso daqui em dois dias, amanhã que a gente vai terminar ainda. Mas então, como o vídeo foi pequeno, tchau galera. Tchau, beijos. Fui. Fui.